Tarde de quarta-feira, nós recebemos uma informação de que um homem deu entrada aqui no hospital pronto-socorro de Campo Morão após ter sido ferido por golpes de canivete. A situação ocorreu na tarde desta quarta-feira mesmo, na rua Guarani, região do Lar Paraná. Segundo informações apuradas pela nossa equipe, esse homem teria agredido uma mulher e o filho dela, que é o enteado da vítima, teria pegado um canivete e desferido alguns golpes em uma das mãos do homem que teve alguns cortes superficiais. Ele foi atendido pelo corpo de bombeiros e encaminhado então à central hospitalar aqui em Campo Morão. Na discussão, o enteado também acabou danificando um veículo, Fiat Strada. Segundo os bombeiros, esses ferimentos na vítima, um homem de 46 anos, não é considerado grave. Obrigado.